À chegada do Presidente da República, momentos de grande tensão. Tentam derrubar a barreira policial e acusam a GNR de pequenas agressões. Sou jogado nesta pessoa em concreto, que foi agredida desnecessariamente pela polícia. Na sequência, puxou-me uma puxão de cabelo. Grande parte dos cartazes dos lesados do Banco Espírito Santo colocam o Presidente da República como um dos principais responsáveis pela perda de todas as poupanças ao adquirirem papel comercial do BES. De tal maneira que antes de Cavaco Silva chegar a exposente, a GNR ainda tenta convencer uma mulher a retirar um cartaz onde se leem críticas à Presidência da República. É a televisão, é filmar, é filmar esta poupa da Vergonha. É filmar esta poupa da Vergonha. Estamos na dictadura. Estamos na dictadura autêntica. Estes faturos, eles foram muito atuados. Aqueles quatro, desde a Ministra das Firas, a Presidente da República, a Presidente do Ministro, esse é o Eduardo que não paga acusados, a escolha social, não é só o Eduardo. Nós só viemos aqui reivindicar aquilo que nos roubaram, aquilo que nos bigarizaram. Fazer ver às pessoas e ao Presidente da República para ver se ele realmente atua e manda, o Governador do Banco de Portugal, mande pagar aquilo que nos devem. Alertar o Presidente da República que, não sei se padece ou não de Alzheimer, parece que se esquece daquilo que disse. E ao mesmo tempo também para dizer ao Primeiro-Ministro que, atenção, não é o mexilhão que deve pagar isto. Fomos roubados, fomos burlados e os ministros parecem ratos a fugir de nós. Peço escutado. Já de manhã, Paulo Portas tinha evitado o encontro com os mesmos manifestantes. Paulo Portas não quer enfrentar as pessoas que estão lá fora e só em campanha. O vice-primeiro-ministro entrou e saiu pelas traseiras da alfândega do Porto, na porta da frente cerca de 50 dos mais de 2.500 rezados do Banco Espírito Santo. Estou desempregado, roubaram-me 100.000 euros, que eram vencidos em 20 de Outubro e ainda não me pagaram nada. Nunca ninguém me disse que o dinheiro corria perigo, que ia para o Rio Forte ou para o Rio Fraco. A mim disseram que era um depósito normal nos grupos do Espírito Santo e não me disseram mais nada. E toda a vida cumpriram comigo. Agora roubaram-me o dinheiro. Em causas tão mais de 500 milhões de euros, muitos investiram tudo o que ganharam numa vida. Aos 10 anos, saí da escola primária, fiz a quarta classe, fui trabalhar logo para as obras, ganhei algum dinheiro, ganhei dinheiro e estava bem. E agora bem, estes tipos roubam as economias numa vida. Quer a intervenção do governo, garantem que não foram informados dos riscos de investirem no papel comercial do BES. Brasileiros servem o dinheiro. Por quê? É porque tem armas.